Rangaldos no ar, salve, salve, boa noite, boa noite Tá piscando, não tá piscando, mas tá gravando Eu, Carlos de Durval Careca Barbeiragem em posse de carro Esse tá de cama, filha da puta Caiu na moto Tá aqui, pariu, braço duro Bração Esperamos que você esteja bem, se recuperando Onde eu vou Os caras pedem pra mandar salve pro pobre Fulai em Salvador Todo mundo, mandam salve pro barbeiragem Posso de carro, o homem é internacional Pensei que eu fosse braço O cara é mais braço que eu Caralho, pelo menos me tinha A gente é braço pra caralho Eu já faz tempinho que eu parei de cair Mas a gente nunca sabe quando será o amanhã Eu também fazia tempo, mas de repente Veio do nada Você não quer cair no anda de moto, cara Escuta a pergunta aqui, Carlão, do barbeiragem Que tá acidentado Tiozão, por favor, eu tenho uma pergunta pro Carlos Gonzalez Vamos criar, ele tem uma pergunta não Não é uma pergunta Vamos criar o dia do moto filmador Pra começarmos Pra começarmos Diga uma data aí Quando foi que tudo começou Ah, ele quer saber quando tudo começou E ele quer criar uma data Do dia do moto filmador Entendi É o seguinte A gente vai criar sim uma data do dia do moto filmador Tem uns quatro moto filmadores Que eu quero pegar na porrada O dia que eu pegar os quatro ao mesmo tempo É a data que a gente vai criar o dia do moto filmador São quatro que vão pro inferno Ai, cara Entendi Então vamos marcar já A maioria é impossível, cara Quero participar disso aí também Porra Ai, cara Tchau